Oi, pessoal! Eu sou Bruna Espijac, professora de designer de crochê. Sejam bem-vindos ao canal Aprendiz de Crocheteiras. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer esses tomatinhos aqui de crochê, usando a técnica do amigurumi, pra iniciantes. Então, tá super fácil, a explicação tá bem detalhada. Você pode usar esses tomatinhos aqui pra decorar a sua cozinha, numa cestinha como essa, ou utilizar também como alfineteiro, pra você guardar seus alfinetes e não perder mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro das novidades. Se você quiser saber mais sobre o mundo feito à mão, acesse o Instagram, arroba Bruna Espijac. Agora, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa fofura. Os materiais a seguir rendem oito tomatinhos. Para dar início ao tomatinho, nós vamos iniciar pela parte vermelha. Bom, pessoal, vejam que aqui eu tenho a receita do tomatinho, inclusive, eu vou disponibilizá-la logo abaixo na descrição desse vídeo, pra que você também tenha acesso depois. Vejam que aqui tem a lista de materiais, como enunciado no início do vídeo, e aqui eu tenho, então, a receita da parte vermelha, tá? E aqui diz, faça anel mágico e na primeira carreira vamos tecer seis pontos baixos. Para fazer o tomatinho, nós vamos trabalhar com a técnica do amigurumi. Então, eu venho aqui, faço o anel mágico, eu seguro com o dedo, vejam só. Eu seguro, passo a linha por entre os dois dedos, retiro com cuidado e seguro, pra não escapar. Insiro a agulha e puxo. Aqui dentro, eu vou fazer duas correntinhas pra iniciar o primeiro ponto baixo. E a partir dele, eu vou fazer mais cinco, para ter o total de seis pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto, feito os seis pontinhos, ele diz o seguinte, para a segunda carreira, vamos ter seis aumentos. Esses aumentos são dois pontinhos baixos para cada ponto. Então, aqui, para eu não me perder, eu faço vezinhos, olha só. Então, eu sei que se eu tenho seis pontos e faço dois pontinhos baixos para cada ponto de base, eu vou ter o total de doze pontos. Então, eu faço o seguinte, pessoal, eu sempre marco o último ponto. Eu vou marcar o número seis, porque no amigurumi, nós trabalhamos no formato de espiral. Então, vejam que aqui eu marquei o último pontinho. Agora, eu vou fazer dois pontinhos baixos para cada ponto de base. Então, eu insiro na segunda correntinha e aqui eu vou fazer dois pontinhos baixos. Um e dois. No próximo ponto, também, dois pontinhos baixos. Um e dois. No próximo, dois pontinhos baixos. Então, eu vou fazer dois pontos para cada ponto, incluindo este pontinho que tem o marcador alfinete, que é o último ponto da nossa carreira. Então, aqui eu fiz os dois pontinhos baixos pegando no pontinho que eu tenho o marcador. Eu retiro o marcador alfinete e passo para o último pontinho. Então, eu venho aqui. Passo para o último pontinho. Travo o marcador, senão ele escapa. E agora, nós vamos conferir se realmente tem doze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, contando com o último pontinho. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, diz o seguinte, um ponto e um aumento até dar dezoito pontos. Então, como é que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Pensem sempre o seguinte, que esse aumento significam dois pontos dentro de um ponto. E essa parte aqui é a quantidade de pontos sozinhos. Então, vamos fazer aqui. Eu sempre inicio fazendo primeiro um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu vou fazer dois. Um e dois dentro de um ponto. No ponto seguinte, eu faço um. E no ponto seguinte, eu faço dois pontinhos. Então, a sequência que nós vamos ter é um, dois, um, dois. Até completar toda a carreira. Lembrando que o nosso último pontinho vai ser finalizado aqui no marcador alfinete. Bom, pessoal, aqui vai uma regrinha bem importante. Vejam que aqui, eu vou tirar o meu marcador alfinete justamente pra finalizar. Então, aqui eu vou colocar dois pontinhos. Porque eu alternei um, dois, um e dois, certo? Venho com o meu marcador alfinete. Marco o meu último pontinho. Vamos para a quarta carreira. A quarta carreira diz o seguinte, nós precisamos tecer dois pontinhos baixos e um aumento para dar 24 pontos. Então, aqui eu vou fazer dois pontinhos baixos e um aumento. Então, nós vamos ter um, um e um aumento, tá certo? Dois pontinhos e um aumento. Vamos lá. Nós vamos iniciar tecendo um pontinho baixo para o primeiro ponto, um pontinho baixo para o segundo ponto. E para o terceiro, nós vamos fazer dois. Um e dois. Feito isso, faço um ponto baixo para o próximo, um ponto baixo para o próximo e depois, dois pontos. juntos, juntos, dentro do mesmo ponto. Então, a sequência vai ser um, um, dois. Um, um, dois. Respeitando a sequência da quarta carreira, para finalizar e completar o total de 24 pontos, eu retiro o marcador alfinete e encerro com dois pontinhos. Lembrando que esses dois pontinhos, eles fazem parte da sequência de pontos. Passo o alfinete marcador para o último ponto, ou seja, para o ponto 24 e vamos, então, para a quinta carreira. Na quinta carreira diz o seguinte, três pontos baixos e um aumento, até completar o total de 30 pontos. Então, nós vamos fazer aqui um, dois e três e um aumento. Vejam só, que aqui forma quase que uma escadinha. Então, o número de pontos sozinhos vai aumentando a cada carreira. Então, nós vamos tecer para o primeiro ponto, um ponto sozinho. Para o segundo, um ponto sozinho. E para o terceiro, um ponto sozinho. Agora, no próximo, eu vou fazer dois dentro de um ponto. Um e dois. Então, a sequência é três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Bom, pessoal, já finalizei a quinta carreira e transferi o marcador alfinete para o último ponto. Lembrando que nós temos dois pontinhos dentro de um ponto, ou seja, um aumento dentro do último ponto. Caso você tenha dúvida, confira e veja se aqui nós temos o total de 30 pontos. Vamos para a sexta carreira. Ele diz o seguinte, quatro pontos e um aumento para dar 36 pontos baixos no total. Então, eu faço aqui um, dois, três e quatro e um aumento. Então, eu vou aumentar o número de pontos sozinhos e vou fazer depois dois juntos dentro do mesmo ponto. Vamos lá. Então, aqui eu faço um, um, no próximo também faço um e no próximo um. Então, aqui eu tenho quatro pontinhos, um para cada ponto de base. E agora, nós vamos tecer dois pontinhos para o mesmo ponto. E aí, eu vou repetir a sequência de quatro pontos e um aumento até encerrar a carreira, fazendo dois pontinhos baixos dentro do último ponto. Finalizei a sexta carreira e você aí de casa deve estar se perguntando o seguinte, Bruna, a minha base, ela não está completamente circular. Ela parece um hexágono, ou seja, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontinhas. Tá certo? Correto. É natural que a sua base circular, ela tenha essas pontinhas aqui. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do tomatinho, onde nós vamos fechar as laterais. Então, aqui na receitinha diz o seguinte, da sétima carreira à décima segunda, nós vamos manter 36 pontos igual a sexta. Então, nós vamos tecer pontos baixos sem fazer os aumentos. É um pontinho baixo para cada carreira. E se eu contar da sétima à décima segunda, eu sei que eu vou ter seis carreiras. Vamos contar comigo. Sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, eu vou tecer seis carreiras, só com 36 pontos baixos cada. Então, vamos lá. Faço um pontinho baixo para cada ponto de base, sem fazer aumentos. Pronto, aqui eu teci um pontinho baixo para cada ponto de base, e aí eu removo o marcador alfinete, e faço apenas um pontinho. Porque o objetivo nesta carreira não é fazer aumentos. Transfiro o marcador alfinete para o último pontinho, e aí eu vou repetir. Então, eu vou fazer o total de seis carreiras iguais, tendo 36 pontos cada. E toda vez que eu chegar no último ponto, eu transfiro o marcador alfinete. Caso você tenha medo de se perder, marque, por exemplo, aqui, ó. De sete a doze, eu vou marcando primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira, quarta, quinta e sexta. E aí, eu não me perco. Então, agora, eu vou continuar tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base, até completar as seis carreiras. Bom, pessoal, então, aqui eu teci o total de seis carreiras. Se vocês quiserem conferir se realmente chegaram na carreira número doze, é só partir daqui, ó. Bem do início, tá vendo? Do anel mágico, e aí eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Feita a décima segunda carreira, mantendo, né, os trinta e seis pontos, agora chegou a etapa da diminuição. Então, na décima terceira carreira, nós vamos tecer quatro pontinhos e uma diminuição. Vejam só que aqui no aumento, eu faço dois pontos dentro de um ponto. E para a diminuição, eu fecho dois pontos juntos. Então, vamos lá. Eu vou iniciar tecendo quatro pontinhos. Um, no próximo eu faço um, no próximo eu faço um, e no próximo, um. Então, aqui eu tenho quatro pontinhos baixos a partir do meu marcador alfinete. Agora, para fazer a diminuição, eu vou ter que transformar dois pontinhos em um só. E eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu insiro a agulha pegando na argolinha da frente do primeiro ponto. E insiro a agulha pegando na argolinha da frente do segundo ponto. Aí, eu puxo. Tenho dois na agulha, dou a laçadinha e tiro tudo. Pronto. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Aí, eu vou repetir. Quatro pontinhos separados. Um, 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 e um. Então, eu fiz quatro pontinhos separados. Vou fazer a diminuição. Vamos lá. Eu pego na alcinha da frente do primeiro ponto e pego na alcinha da frente do segundo ponto. Puxo. E puxo. E aí, eu vou para o ponto seguinte e faço um ponto no próximo. Um ponto. Lembrando que são quatro. Um ponto e um ponto. E aí, é só repetir a diminuição. Vejam que aqui ele já reduz de tamanho. Caso você perceba que a sua diminuição deixa o pontinho um pouquinho solto aparecendo, ou seja, ele um pouquinho mais largo, você pode reduzir o número da agulha. Em vez de utilizar para a diminuição a número três, você pode utilizar a agulha dois e meio para crochê. Bom, pessoal, aqui eu completei toda a carreira e vejam que sobrou dois pontinhos. Então, aqui eu tenho os quatro pontos, sendo um ponto para cada ponto. E aqui eu tenho dois. Um que sobrou e o ponto que eu marco sendo o último ponto. Então, eu retiro o alfinete. E aqui eu vou fazer a diminuição. Então, insiro na argolinha da frente do primeiro ponto e na argolinha da frente do segundo ponto. Puxo, dou a laçadinha e puxo. Venho com o marcador alfinete e marco esse último pontinho. Pronto. Agora, vamos para a décima quarta carreira em que diz três pontos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer três pontinhos, um para cada ponto e uma diminuição. Vamos lá. Então, aqui eu faço um, no próximo eu faço um e no próximo eu faço um. Para fazer a diminuição, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Puxo e puxo. E aí, eu repito. Três pontos e uma diminuição. Três pontos e uma diminuição. Então, vejam que aqui eu fiz os três pontinhos. Sempre tem que sobrar dois, tá, pessoal? Isso aqui é uma regrinha. Retiro o meu marcador. E aqui nos dois últimos pontinhos eu faço a diminuição. Para finalizar a carreira. Pronto. Venho com o meu marcador. Marco o último pontinho. E agora, vamos para a décima quinta carreira. Em que diz dois pontos e uma diminuição. Percebam que aqui, aonde eu fiz o desenho, nos aumentos ele faz uma escadinha. E depois ele vai invertendo essa escada. Então, nós iniciamos com quatro pontos e uma diminuição. Três pontos e uma diminuição. E aqui, dois pontos e uma diminuição. Então, é da mesma forma. Faço um ponto sozinho e um ponto sozinho pro próximo. E aí, eu venho e faço uma diminuição. Pronto, pessoal. Finalizei, então, a décima quinta carreira. Aqui sobrou dois. Fiz a diminuição igual as demais carreiras. E vamos para a décima sexta carreira. Que diz um ponto e uma diminuição. Então, vai ser um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. E nós vamos ter o total de doze pontos. Se vocês observarem, ao longo da receita, nós sempre temos o total de pontos de cada carreira. Então, se você ficou na dúvida, você pode conferir contando os pontos. Então, vamos fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Nessa etapa, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade, porque é normal destreitar um pouco o trabalho. Então, aqui eu faço um ponto. E agora, uma diminuição. Pronto, pessoal. Finalizei, então, a décima sexta carreira. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o enchimento. Mas antes de colocar o enchimento, eu venho com a tesoura e corto um fiozinho um pouco maior. Pronto. Removo o marcador alfinete do último ponto. Insiro no ponto seguinte. Puxo e puxo e faço ponto baixíssimo, encerrando o trabalho, tá? Agora, nós vamos pegar fibra de enchimento. E nós vamos encher o tomatinho. Bom, pessoal, aqui eu coloquei já o enchimento suficiente. E toda vez que bater a dúvida, se você colocou a quantidade certa ou não, pensem assim. Se apertar a bolinha e ela deformar, é porque falta. E se começar a estourar os pontos e ela ficar muito dura, é porque tem excesso de fibra, tá? E nós vamos fazer agora o anel mágico invertido pra fechar essa bolinha. Então, eu faço o seguinte. Eu passo o fio que eu cortei um pouquinho maior na agulha de tapeçaria. E aí, eu passo por entre os pontos, olha só. Com muito cuidado pra não pegar na fibra. E puxo. Passo por entre os pontos. E puxo. Ao chegar aqui no nozinho final da bolinha, eu puxo tudo. E agora, eu vou fazer um nozinho bem firme. Então, para fazer um nozinho, eu pego um ponto. E faço um nozinho. Vou para o próximo pontinho, do ladinho mais próximo. E faço um nozinho. E aí, eu passo essa agulhinha por dentro. E pronto. Venho com a tesoura. E corto. E aqui, nós já temos o nosso tomatinho quase finalizado. Agora, nós vamos fazer a folhinha do tomate. Para fazer a folha do tomate, vejam só que aqui, eu fiz uma receita bem regular. Mas você pode fazer as folhas com a mesma quantidade de pontos, tá? Isso é critério seu. Então, nós vamos iniciar aqui com o anel mágico. E vamos tecer o total de seis pontos baixos. Então, eu faço o anelzinho mágico aqui. Puxo o fiozinho. É como o início do tomate, da parte vermelha. Faço duas correntinhas e mais cinco pontos baixos, até completar seis pontos no total. Feito os seis pontos baixos, eu puxo o fiozinho, ajusto o anel. E nós vamos começar, então, por essa primeira folhinha aqui, ó. Tá? Vai ser o início. É opcional. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, eu vou fazer o seguinte, eu insiro na segunda correntinha, mas para fazer a folha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, ele me diz o seguinte, feito as sete correntinhas, faça um ponto baixo pegando na segunda corrente. Então, eu conto um e dois, venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, ele diz o seguinte, depois do ponto baixo, faça meio ponto alto para um ponto, dois pontos altos para cada ponto e mais meio ponto alto. Então, eu dou a laçada, para a correntinha de base, eu faço um meio ponto alto. Para os dois próximos pontos, eu faço um ponto alto e mais um ponto alto. Faço um meio ponto alto para o próximo pontinho. E para a última correntinha, eu faço um ponto baixo. Pronto, então, aqui eu fiz a primeira folhinha. Para encerrar a primeira folhinha e dar início à segunda, eu insiro no pontinho de base, lá do anel mágico, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Agora, ele diz o seguinte, faça uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo, dois meio pontos e um ponto baixo. Então, vamos lá. Vou tecer aqui cinco correntinhas, três, quatro e cinco. Vou para a segunda corrente e faço um ponto baixo. Para os próximos dois pontinhos de base, eu vou fazer meio ponto alto. Um e um. E para o ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Vou para o miolinho, no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos dar início à terceira folha. Agora que você já sabe fazer as duas folhinhas, você vai intercalar uma folha com sete correntinhas e uma folha com cinco correntinhas. Uma com sete e uma com cinco. Até completar o total de seis folhinhas. Antes de finalizar, pessoal, deixem um fiozinho maior para a costura dessas folhinhas. Corta o fio, medindo mais ou menos aí uns 30 centímetros e puxa. Pronto. E aqui nós temos a folhinha. Bom, agora, para a costura, eu sempre vou fazer a costura na parte onde eu fiz a diminuição. Porque é a parte que fica mais feinha, tá? Eu posiciono a minha folhinha aqui em cima, venho com o alfinete pra segurar. Bom, e agora, eu passo a agulha no fiozinho e eu vou dar pontinhos para fixar a folha no tomatinho. Pronto. Então, aqui eu já apliquei o centro dessa parte aqui da folha e deixei as folhinhas assim. Caso você queira as folhinhas bem pregadinhas aqui, é a mesma coisa, é só dar pontinhos, tá? Pra finalizar, eu venho, faço um nozinho. Então, eu vou levar a agulha lá pra trás, pra não aparecer muito. Pego um pontinho, puxo o fio. E aqui eu vou dar o nozinho, igual como eu fiz anteriormente pra encerrar o anel mágico invertido. Você pode passar uma vez ou até duas vezes dentro do nó com agulha. Pronto. Feito o nozinho, pra esconder o fio, eu passo por entre os pontos e puxo. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e pra sumir essa pontinha verde, é só apertar ele um pouquinho. Esse fiozinho aqui é do anel mágico, então, não preciso dele, vou lá e corto também. Pronto. E aqui nós temos o nosso tomatinho amigurumi, que ele pode servir tanto como decoração pra sua cozinha, como sachezinho de cheiro, então, você pode colocar aqui um sachezinho pra colocar no carro, colocar na cozinha, colocar dentro do guarda-roupa, enfim, fica a seu critério. E também como alfineteiro, pra você guardar os seus alfinetes sem correr o risco de perdê-los. Espero que você aí de casa tenha gostado. Faça seus tomatinhos e publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Até a próxima! E aí E aí